Fiquei sabendo a situação chata que ocorreu aí Vocês sabem o que eu tô falando já, né? Chega aí, pai Alta, uma solução com o seu problema Não, cachaça não, né? Também, mas depois disso tem um brinde Olha, um copinho, né? É, vamos lá lançar na cozinha Não tomei nada já E aí, pai? Não, já tomei um copo d'água ali? É, eu mesmo, né, Beitor? Toma um copo d'água lá? O que você acha dos atuados dele, pai? Ele é todo criminosinho, né? Olha, olha, olha o outro ali As tatuagens de beijo, tá aí Tá bem gostosinho, tá bem gostosinho, meu irmão Eu vi as fotos desse satanás nas antigas, mano Isso aí era feito de só miséria Ó, cremosinho Já vem macando fogo, o que que acontece com aí? Como é que tá, meu filho? E aí? Bom, é um prazerzão te conhecer, cara Prazer é todo meu Conheci ele, não? Exato Conheci não Eu vi esses vídeos, esses batalhos direto na internet Eu mandei mensagem pra ele já tem uns 3 anos, né? Não respondeu, não Não respondeu, não tem pra aquele clipe Bicho é malandro Não respondeu, não? Não respondeu, não Bicho é malandro, olha a cara dessa desgraçada Há 3 anos atrás Há 3 anos atrás, bicho Eu não tinha nem Instagram naquele tempo Tinha sim Aquele tempo que você fez aquele clipe Eu sou fã dele, tô com o vídeo dele com a roupa de eletricista Eu não gosto de trabalhar na chuva, não Nem no sol Ah, não foi aquele? Foi Esse cara é resenha de mal Mas tu é de onde, bicho? Rapaz, eu sou de Maranhão Tu parece o Whindersson, pô Se quiser me chamar de fundo de feio, pode chamar, né, bicho? Ah, a vista do caralho Nós devemos ter, né, bicho? Tu é de que você é lá no Maranhão? Sou do interior de São Domingos Dois nordestinos te conheceram, vai, vai Eu conheço E aí, baitão? Esse é o mais de onde, hein? Sou do Maranhão Ah, ah, ah Esse eu conheço coisinha lá de Pupocado Ah, é esse? Lá de Pupocado? Não Não conhece? Não, é lá de Maranhão, ele vai de São Tinei Porque é meio doidinho Parece que nordestinos se cumprimentam e... Ô, malim, pai, vamos... Esse é que é lá de Terezinha, né, pô? É, ele é da de Maranhão, que é maravilhoso Dois nordestinos te conhecendo Pode ser bebê, né? Oi Oi E aí, o que é que você acha aí da situação? A situação é boa, viu, bai? É que é uma área, né? É Tá tomando, pô, a hora dessa, cara Tu acha um cara pingoso, cara? Ele é que é que não é hoje de boa, se você chegar Não é safra, vai, né? Vamos jogar com a massa fora Só que eles estão, o problema é ali, né, pai? Só tem cara de bexice tá comendo gente, pessoal Vamos lá Vai, deixa de bobeira, bato Vê, fica de bobeira, bato Vê, fica de bobeira, bato Vê, fica de bobeira, bato Quatro Eita, Jesus Cristo Eu senti um cheiro de petito Eu vim até aqui Meu Deus Três... Aqui é o pecado Vai, bora pra lá Ixi, Maria A pecadora maior E ela tá de absorvente É bicha do tabaco inchado Bicha do tabaco inchado Foi, Bruno Chega aí, pai Segurando engraçado Bicho por causa de mulher Faça alguma coisa De celular pra mim, mano Vai tomar uma dose, pô Pra nós comer ali De ferro, vai ficar aqui com nós, viu Não, vai embora não Vai embora amanhã Um brinde aí, pai Um brinde com ela Um brinde com ela Com o Tiragosto No beijo dela O Tiragosto tem que ser a língua dela É, Mônio O Tiragosto tem que ser a língua dela Lógico Eu não posso tomar Tô com remédio Não posso tomar Não, você não vai tomar Você vai seguir Tiragosto Para de maldade Mãe, eu não acredito que tu veio pra cá Eu não acredito que você veio pra cá Sério Eu pensei que ele ia abraçar o velhinho Ridículo Esse aqui ele ia abraçar o velhinho Esse aqui ele ia abraçar o velhinho Também Aí tu vai matar o Rapaz, essa menina é frieza, né? Caraca, esse fumar Tu não é do baitola ali Do nordestino? Não Do nordestino não Do bicho do goiaba Do bicho do goiaba Não sei o que Tu não era dele? Não Agora tu falou que era dele Agora já é do cremosinho Já é ordinário Eu acho que vai Tá mexendo alguma coisa aí Tá, o negócio dele é grande, né? A moto Tá, meu? A moto A moto, vai A moto Não, meu amor Não me interessa mais você Tu queria ser o cremosinho, pai? Não Tu queria ser Então vai Tu vai beber Ela vai sentar ali tu Baixa Não, não, tá bom Tá bom, deixa ela aí Deixa ela mostrar Não vou te apagar, não Deixa ela ficar aí Vambora É o que, homem? Nada, não Vem cá, Bruninho Vem cá, Bruninho Você vai sentar o colo do cara É só cachaça Não, faça o melhor Manda ela derramar cachaça Nos peitos, ele não, bem? Fica melhor pro cara Pra ele passar aquela ali Então vai É isso mesmo, pai Então macho Cachaça no caranguejo Não, não é Marx, não, pai É Vai fazer Marx pra lá Vem cá, Bruninho Vem cá, Bruninho Eu vou falar o seguinte pra você Vai derramar Escuta, Bruninho Bruninho, escuta Bruninho Escuta, Bruninho Escuta, Bruninho Escuta, Bruninho Está chegando o meu aniversário No mês de junho, né? Não, o bicho gosta de dinheiro de moho, né? Nada melhor do que a cachaça Caranguejo, né? Só aproveita pra fazer mais Sim, foi Dei dinheiro, mas... Escuta Ela vai fazer o seguinte Ela vai derramar Eu vou derramar a cachaça aqui nos peitos dela E você vai passar a linguna aqui, ó Mas a primeira Eu quero ver o desmanteio Não deu que eu não bebia Nem fumava Nem fodeia Me perguntava de onde o dinheiro vinha Agora eu andoce A cerveja A cerveja A cerveja é suficiente pra... Arrumar Não é uma doçura não É uma amatura Arrumar Dá um pouquinho aqui também, Thalú É o quê? Cerveja... 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 Dá para o nariz E vai, Bianca Cerveja quente e arretada Que nem o tesão da Yarla Ai, 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 ai Eita Mas até que você Fica mais bonitinho Você faz tarefa Boa, legal Melhora pra caralho Melhora pra caralho O poitô Eu andava com a caralho Direto Melhorou pra caralho Melhorou muito muito mas é ficando feio que eu fico bonito então vai ai meu camarada vai não eu não olha me ajuda me ajuda tome logo bruninho que é isso a garrafa segurando entendeu então é o seguinte como hoje é sexta-feira dia de torrar a salada estamos em torrar lá no ciclo fuma cigarro ao contrário olha olha aqui olha aqui olha aqui olha aí eita o cara ficou até mais bonito carai cachaça que ela deixa aqui na grota essa é essa é olha aí olha aí você ficou calado vai 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 ele ia assoprar vira logo uma escarinha a bicha é forte viu Camila é boa é é boa só faz a caipirinha pra nós aí hoje é vou trazer o cara vou trazer o cara que faz viu e aí e você como é que tá a bicha é bandida mesmo viu tava aqui sentado na rua agora você fez a doutora né mentira aonde a mentira toguro só o toguro que conseguiu ai que delícia qual foi que você chorou uma bandida pai qual foi que você chorou o pescoço de uma bandida cara na realidade eu vou fazer aqui uma somatóriozinha rápida tem seis vezes tem mesmo tem seis vezes mas agora valeu só um segundo vendo dá um cheiro aqui ai que delícia adoro coroa coisa linda né é adoro coroa cuidado tudo bem que não que eu pego no furão mas tem que usar o meu dedo se bem que eu gosto de não ouvir a desgraçada rapaz sentar aqui né você tá namorando também não quer namorar tá vendo é o papel que eu passo todo dia eu quero dar um também me dei só para sentir o gosto da boca dela ai mano eu quero testar sua fé bora o beijo é o beijo nós não se beijamos eu beijo logo eu primeiro depois eu lhe beijo vai para mim eu nunca beijou o caboclo não vai beijar já a primeira fé tá para rebrigar com eu tá doido briga não briga eu disse que ele não briga ele vai gostar ele vai dizer ele vai dizer vem para cá para poder beijar você chega mas estou pertinho estou pertinho chegou não quer seu beijo não gostei quero mais agora nós vamos dar um beijo trip em tarô vai sim sai sai vem aqui vem aqui vem aqui segura aqui segura aqui vem 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 aqui sai no nariz dele ali uma puta que pariu dá um selinho no bruninho que a Yala te dá um selinho não passa não para ficar melhor a boca ele vai passar se vai ficar com a boca pra lá ele vai passar só a língua assim ó você está participando dessa pintoria aí pai? olha ele ficou bonitinho fica pintado sua boca eita porra olha o cara toma não deixa o cara o cara está não quer me beijar para a trampa moral do caralho caralho te joguei chapéuzinho eu te joguei uma te joguei a ada tá tá fedendo tá fedendo tá fedendo né é porque você não vê parecida perto de mim ali? eu me li passei o cheiro e vê se eu estou fedendo ei verdade tá fedendo só ferro da academia só os inato de ferro mas foi aquele bozinho que gostou e gostei de ladrar gostou cheirozinho pô pelo amor de deus mas e aí tô vai dar um beijo no cara ou não vai? não pô você foi eu preciso não pô isso quer então quer retribuir põe a língua na boca dele então não você quer jogar você quer jogar o fuzil pra cima de mim pô quer jogar o fuzil ó esse é René é nem malandrinho ele né é malandro ela disse que ia ganhar um presente com aniversário dela hoje é uma doçura é uma doçura é caramba é uma doçura é uma doçura você quer essa língua essa língua dele bota a língua pra fora aí a língua pra fora tira um cabaço fácil é só os peixes aí da casa da minha é só o sim rapaz eu tô gostando eu não vou passar o nome do meu isso você gosta pai os caras queriam que me beijassem você foi o primeiro a ir pra dentro porra é é porque você é uma doçura é uma doçura que isso bora comer bora bora